Fala galerinha aqui é o Max mais um vídeo do canal para vocês é claro antes de eu começar o conteúdo de hoje sejam muito bem-vindos ao canal gostaria que você assista o vídeo por completo que essa é uma prévia do modelo GS630 que ainda vai chegar para disponibilidade dos consumidores brasileiros por enquanto não tem o preço não tem data de previsão do Brasil pela IGP do Brasil ou eventualmente por revendas externas tá mas vou passar as informações primárias para vocês com exclusividade para vocês poderem já conhecer essa novidade high-end da fabricante IGP Sport então para quem não se inscreve não conhece o canal já convido para se inscrever no canal deixar o like no vídeo deixar o comentário sobre o equipamento e também convido a fazer parte do abacaxi na qual estou fazendo aqui um ciclo levantando receita para fazer o segundo projeto de carro do Aliexpress mas vamos lá IGS 630 Max o que que ele tem de interessante comparado ao 620 que é o seu recém-lançamento o 630 ele tem uma tela de 2.8 polegadas ou seja você adiciona uma tela muito maior ao 620 né além disso você tem bastante recursos e vai ser primordial para esse modelo então primeiro ponto a ser colocado aqui além da tela de 2.8 polegadas você tem um processador aprimorado e você tem autonomia de até 35 horas de operação lembrando que essa autonomia de 35 horas ela é baseada no seguinte ambientação externa temperaturas externas condições que a bateria foi carregada né a bateria tem 1.300 miliamperes de capacidade interna então dá para aproveitar bastante a tela colorida também em lsd lcd e aí para bgp coloca as razões para você poder escolher o 630 primeira delas é o dado de gráfico dinâmico o que significa isso você pode colocar dez dados né de informação na tela e você pode alternar entre três métodos de exibição o que significa isso eu posso colocar o padrão que vocês estão vendo aqui atrás na primeira tela o segundo dado com gráfico e o terceiro gráfico com dados métricos diferentes de medição por exemplo só que você pode colocar mais de dez telas então você pode criar dez campos de informação e pode criar mais de dez telas de dados para vocês alternadas por exemplo na tela um dados primários de velocidade tela dois dados de cardíaco tela três cadência tela quatro zonas onde também as metas das zonas e assim consecutivamente né a tela de laminação completa o que significa isso uma tela aprimorada que não vai ter problema de reflexo ao pé da letra tá então você vai poder enxergar melhor mesmo para quem tem problemas de visão tá o aparelho é um pouquinho mais largo do que o convencional então ele tem 16 milímetros e meio com uma tela de 78% de visualização o que significa isso ele pesa 90 gramas ele é mais pesadinho do que os tradicionais o posicionamento o g o GNSS que tinha falado ou seja aí você tem o g o gps o bem do boné do galileu e adiciona o gps que é justamente o recurso de conexão extra o chip aprimorado o planejamento de rotas agora o que que acontece aqui o igs 630 suporta gpx fit tcx o que significa você pode transmitir dados de outros aparelhos aparelhos para ele ele lê tá não precisa necessariamente ser da própria IGP tá ele possui mapa offline embutido ele tem uma os mapas pré-instalados já no aparelho pela memória interna de 8gb né não é expansível não tem suporte a leitura de cartão externo certo e você vai poder colocar os mapas devidamente lá acredito eu que nesse mapa offline você possa criar rotas pelo aplicativo da IGP ou pelo site da IGP e jogar lá não é possível fazer no aparelho né no caso eu imagino isso não tem como você criar a rota saindo do ponto A ao ponto B pelo próprio aparelho isso vamos descobrir quando tiver com ele na mão conexão de sensores mais fáceis o que significa isso no 620 ele só suportava sensores ANT propriamente no 630 ele suporta ANT e Bluetooth apenas o Power Meter e o trocador eletrônico ANT o sistema de suporte de câmbio eletrônico então Shimano, SRAM e Campagnolo a bateria que eu já tinha falado e aqui um ponto que o 620 ele tem mas não é do mesmo jeito o 620 ele suporta a leitura de dados para o rolo de treino o que significa isso você tem um treino que você fez no DreamPix e você quer que o rolo leia este trem então você coloca no 620 ele lê e o rolo faz o comando que o 620 mandar no 630 você vai criar um treinamento no aparelho essa possibilidade você vai criar um treinamento e depois você pode transmitir esse treino no treino e fixe né então você tem essa vantagem a tela de dados que eu tinha falado com mais de 100 itens a serem colocados então você pode colocar bastante gama de informação para você verificar todos os dados que você precisa o emparelhamento Bluetooth padrão então até aqui não muda muita coisa em relação ao aplicativo o gerenciamento de dados você vai poder fazer para o aplicativo da IGP que no caso pausa automática autogravação desligamento automático é notificações né gravações inteligentes e muito mais até aqui não muda nada precisão de movimento o que que adicionou aqui um giroscópio melhorado na qual quando você para de pedalar o aparelho desliga a tela para descansar para repouso de bateria economia de bateria a partir do momento que você se movimentou o aparelho volta a operar e continua o seu exercício sem você precisar parar de pedalar além disso o brilho automatizado ou seja de acordo com o que o sensor dele detectar ele vai deixar o brilho da melhor maneira possível então esse brilho acredito eu não é regulável né como eu disse só mexendo pessoalmente para descobrir a questão da precisão de dados nessa questão da tela de mapa é o seguinte você vai ter dois dados apenas para serem colocados aqui um exemplo velocidade e distância por exemplo ou velocidade e cadência e você vai ver o restante do mapa na tela né ou altimetria quantos metros para determinada curva e assim por diante né no caso carregador tipo C que é um novo parâmetro de conectividade e já tem um buraco aquele buraco para poder passar a cordinha perder o equipamento e o GS630 é resistente à água e névoa claro definitivamente fechado se tiver uma a porta se tiver mal fechada vai entrar água e pode afetar a operação do aparelho outro ponto que aqui eu achei muito interessante ou alternância de funções você vai ter seis botões tá que são práticos para operação você tem um assistente de ciclismo você pode verificar o clima notificação e tudo mais claro que o clima e notificação tem que estar conectado telefone caso contrário não responde configurações rápidas suponhamos que você tá no meio do pedal o seu sensor de cadência ele perdeu a bateria você vai trocar bateria trocou a bateria você precisa trocar reconhecer o novo sensor né então você consegue fazer a fazer as configurações que você precisa sem parar o exercício então é um ponto diferencial do filme desse desse caso aqui e o botão rápido de acesso ao ciclismo então você consegue ver as páginas de ciclismo de forma rápida né sem precisar ficar fazendo tanto comum além disso corpo integrado reduz a questão da resistência à água ele aumenta a resistência e reduz a resistência ao vento o compartilhamento de a atividade é a mesma coisa vai que estrava vai para você precisar tá e é um aparelho então que promete aí né uma excelente operação para quem tá buscando um aparelho high-end né eu acredito que com custo competitivo eu não tenho ideia de quanto vai custar aí então essa aqui uma prévia vamos aguardar mostrar novas informações se eu tiver vou disparar para vocês tá deixa o like no vídeo deixe seu comentário se inscreva no canal e claro conte é claro com a loja para suporte para vocês Max bike SP a sua bike e aí